Tá mais ou mal? Todo mundo é louco aqui na Atene Brasil, loja nova, olha a decoração, é do Alcides. Alcides, I love você, é um decorador campeão, tá linda essa loja. Agora olha, o melhor de tudo, gente, o preço facilita em até de 6, 6 vezes, tá com 6% de juros, que é uma taxa baixa de mercado, e tem um atendimento muito bom. Embora eles sejam todos loucos, pouco normais... É, mas é verdade. Quem fizer até 5 vezes, até uma mais 5 vezes, vai ter taxa de 5%. Venha cá, me conta, quem é este, me apresente. Esse é um 586 de 133 MHz, com 4 MB de memória e monitor Philips, é completo, drive, ADD, tudo. R$ 1.260,00, se a mesma configuração, com kit multimídia, placa de fax modem e 8 MB de memória, R$ 1.999,00, você pode facilitar em até 16 vezes, repito, com a taxa de 6%, de juros a mês, com a taxa super baixa. 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. Maxi Card, R$ 12,50,00, você já conhece, são 300 cartões? 300 cartões. Tá? Pra você fazer teu cartãozinho de visita, R$ 12,50,00, tá dado. Essa mesinha pra você acomodar tudo bonitinho em casa, pra mulher não te encher, R$ 107,00. E a Citizen Printiva 600C, saindo... R$ 925,00. E a Citizen é a que imprime, a melhor impressora que imprime o Maxi Card, pra fazer estampa de camiseta, a camiseta nova da TN também aqui, que nós já estamos dando em primeira mão. A gente já dá de brinde pra quem viesse comprar um computador. É, nós estamos... Mas essa camiseta é a mostra. Assim que a camiseta ficar pronta, nós vamos anunciar de novo pra dar as camisetas de brinde. Venha e cobre, tá legal? Rua dos Pinheiros, 358, Calfria 0800-15-0600. E na Rádio Oeste, 3852, telefone 608-2322. A TN Brasil, algo a declarar? Não, não. Venham conhecer a nova loja, porque ficou muito bonita. Porque tá muito legal. Cara, tá demais, cara. Tá demais. O pessoal tá demais aqui, cara. Vem, vem, vem.